Podem acabar o jogo? Pessoal, não sei o que tem, mas vou gastar-me aqui no canal. Era fixe, era soberano. Acabasse o jogo. Quer jogo para a mulher, a Gabriel? Ok, vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá. Toma, já botou a espalha, se deram. Vem, tu, 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 tu. Já entraste. Como é que estás? Aqui. Aqui aonde? Não faças bosta. Como é que tu estás? Como é que tu estás? Não, não... Hummm... Hummm... Agorrei muitas permissões. Não vai como, eu tenho, se quiser, acabo o jogo. Tu não, ja! Por que a mulher só se calou? Estou a levar isto, nem quero isto. Vou levar isto aqui ao tazinho. Por mandar aí uns trick shots. Olha bem que-se. Tipo assim, estás a ver. Cheguei aqui e faço assim. Tipo assim, estás ali. Eu cheguei aqui e faço assim. Um proviso. Olha, olha, olha. Para, 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 para. Não mate aqui dentro. Olha, eu construí a madeira. E tu construís o ferro, ok? Pessoal, 95. 95 subscritores. Faltam 5. Olha, olha, partilha aí, mano. Faltam-me 5 subscritores. Estás a jogar na PS? Não. Não, estás a construir assim já? Não. Não, estás a construir assim já? Não. Não, estás a construir assim já? Não. Não, não toque para táteca. Poxa, Phatis. Poxa. Poxa. Poxa, Poxa. Achei, achei. Poxa. Poxa. O teu estilo já foi a vida. Só se tu duraste um dano, só que eu recebo 50 de vida. Dois ‫ O que é que foi. Eu tive como um dano, 64 horas. Eu sou o amigo cara Ninguém vai destruir alguma coisa Eu ia destruir alguma coisa Ai eu ia destruir alguma coisinha Ai meu puto Miguel Já tem já CMG Eu ia destruir uma coisinha não esta ok tem o smg ao seu lado olha ali a luz para os tiago Gabriel olha ali olha ali é o que é amigo tem Gabriel olha aqui a smg se você fez uma provisão só que queria afinal não então não sei o que é que vou destruir mas tens aqui ela joga bem? não 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 destruir não bram 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 como buru está na tua coisa? tem 4 10 brasil é mil E aí Que leção? Não, não Então, já saiu de novo Acabo de jogar com ele Para aí, isso que eu jogo com ele Oh, não! Um pat Ai Ai Ela está, a maná, ela está abertiz de que é a tomar a maná, só uma abertiz de que é a outra Eu não tive esse embrulho Que embrulho Que brulho Entra na ilha O que é? O que é? Nada, nada Eu disse para tu entrar na ilha, mas tu já estabas Não 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 gosto de combate Acho que eu uso essa arma Pois Não, bicho arruco Não balanço o Siena O Siena O que é o Siena? O que é o Siena? Esta arma, que não é? Não 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 balanço o Siena Vai aposada Vai aposada Tá valendo? Tá Tá Não, não Mas, duma Não, não Não, não Não, não Nem Quem é que é o rival a jogar? Quem é que é o rival a jogar? Ah, ele também só jogava uma semana Só jogava uma semana no PC Ele não estava a jogar na PS Ele está muito na casa Ele jogava bem na PS4 E ele joga na PS4 E ele está na man então E na mão ele não Joga melhor que eu, não? Não É melhor que o Martim? Não Ok, ele é a roupa, né? Ele vai pegar um pouco Eu vou 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 pegar um pouco eu não constroi eu sou uma gaga eu sou uma gaga o canal do Thiago é o Cunha de Runcaking é não é Thiago o teu canal não então é Cunha K-9 K-L-O-Z eu mando o link foi o que é mais fácil fazer live quem é K vai 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 tá aqui tá aqui tá aqui no copiar o link copiar ok depois eu tô aqui o link eu já vou matar não eu tava te direto repara que não manda o link perai tu manda manda o que? já manda aí o que é tudo que eu acho porra anda mais é que aproveitam só vou pelas merdas não quem é que já fui eu fui ao lado do Thiago e se eu me não sei que já fui ao lado do Thiago tá bom mas eu sei que já fui ao lado do Thiago qualquer se eu fiz o que é o Fábio Que falho Ai que é o bot Ai que é o bot Não estou a ver quem é Aquilo que usou nome de fakes De teams Não é isso é que ele é meu mal a jogar Eu ganhei o xijo Olha o rio Obrigado por mostrar os sabores Parece que os sabores começam Olha ai o micro Desculpa É sério que eu desculpa nada É sério que eu desculpa nada É sério Eu estou vindo em sábio Eu estou vindo em sábio Eu estou vindo em sábio Sem bueiro No entrando 전os Como é isso? O que é que é essa? Tivemos uma coisa na época Quem é que há de bot? Tinha? Hoje você vê o bot Oh Não Olha, vou comer Vamos querer aqui no My Ground Não sei qual era este My Ground Não sei qual era o proverso My Ground Eu queria cair Olha, mano Estrada toda boa Deixa-me só meter Olha se o Pelinha não caiu lá abaixo Estás lá em baixo de tudo? Aham Estás a brincar? Porque sou um bote e caí Caí este tamanho? Olha aí 10 10 10 11 10 10 10 10 Tudo! Claro! Agora caí tudo! Olha aqui em baixo! Ai que susto muito! Onde é que estás? Onde é que é para baixo? Onde é que está? E como é que esta não acertou? Vamos ficar aqui no raio, não está bem? Não está bem, não? Onde é que está a ver? Onde é que está a ver? Nunca não estou a ver! Pronto! Onde é que está a ver? Onde é que está a ver? Onde é que está a ver? Não tem a ver! Você também não sabe? Eu sei porque eu não tenho a ver! Pode ver! Depois o pala vinho! Não tem a ver! 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 É isso aí! Quem pode brincar? Não pode brincar Não, 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 não Não, não Não, 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 não Eu tô a 1, duvido Não, não Quanto é que apostas? Quanto é que apostas? Quanto é que apostas? Ah apostas com tudo quanto, então Quanto é que apostas? Pois eu estou a 9 Ja E eu com um minuto que eu acabei de fazer Toda a lei que eu peguei Rodrigo, vai comer Vou ouvir tia Já deixa aí, fica aí que é rio para falar com ele Eu já vou acabar a live Não, não acabo Eu não vou depois ter que começar a outra Não acabes a live Por que? Assim eu fico a interferir Oh Anda lá, eu sou boa a interferir nada Ui Tá, tchau Eu já vou me fazer uma vaga Olha, mas acho aí do grupo Fico sentada, tenta a escrever Cada mente o nosso Só me encontro que quando estás perte Eu adoro esse nosso jogo Porque depois vou-te-me a perder nas curvas do teu corpo Nosso love é louco Nosso love é lindo O nosso love é lindo Não pensa no que houve Mas pensa no que eu digo Bora tentar de novo Se não der eu repito Então apaga a luz Acenda polícia Vem curtir essa vaga O nosso love é louco Que louco Então vem curtir essa vaga O nosso love é louco Que louco Que louco Olha, polinha Faz aí Não sou aí mas ia para estar Mas pronto É ninguém Chegamos em um esquerdo a fazer Como é somente o terreno Vamos explicar Não sei se está bem lá Fica aqui comigo Humildade Hummm Nosso love é louco Nosso love é louco Nosso love é louco Vem visíveis, que é que vocês têm que fazer não. E aponta que eu tô pronto então minha morena vai, vai. Senta a música no toque, no teu corpo, minha morena vai. Vai, vai comigo na minha loucura, que pra mim dura tão pouco, hoje é só tu e eu quero um momento nosso, ter um aqui eu, e sabia que posso ter com a vida que tem, e então minha morena vai. Então vai incursar essa vibe, e nós que somos um, que louca com a vida. Vou acertar mais. Entrado, eu não vou precisar mais ouvir isso aqui. Vamos lá. Ah, 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 ah. Tava-te a ver com muita climas, então fala what's up, shoddy Agora aqui embaixo dos passaportes, fala what's up, shoddy É que és a tua saia, nessas coroas fica tão bem Tu te virei no teu carro, hoje eu estou sozinha e estou tão bem É que és a tua saia, nessas coroas fica tão bem Tu te virei no teu carro, hoje eu estou sozinha e estou tão bem Baby beijava-te na boca, tu ias sentir-te amada Tirava tua roupa sem tu te sentir lesada Mas a minha vida é outra, tu sabes sou pirata Révis vida louca, pouco tempo em casa, deixava-te louco Não ias querer mais nada, dias iam para ser vidas Nem falo das madrugadas, mas a minha vida é outra Tu sabes sou pirata, princesa ponta, não é conversa viada Podiam ser tantas coisas, tanto na imaginação Quando fica por viver tanto prazer, além dos jovens Falando-me nisso, essa tua saia nessas coras de tentação Fica tão bem, não te aproximes se não tens ação Pelo menos, estou aqui não ando, então estou tão bem E agora que vai dentro o espaço podes falar o sub-shutty Lá, todas as coisas a ver, lá vai, passem-me no meu canal, está aí Você chega no meu carro da Vinhóvar, já completamente fica aí Eu faço isso! Eu vou te rir E um? Não posso diminuir o Knope? E um homem? Eu vou calentar para fazer uma luta Está bem, não está? Tchau! Olha a oportunidade E vai me tirar esta merda desta só Então eu já estão aqui em Pitá Você está? Você está aqui no Anglo, eu vou levar-te a mar Continuando o rei da entreteram minha pessoa Vem comigo Deixa tu marcas por tu fosa Para tu não esqueces quem sou Ela quer conhecer o posse Então vem aqui Vem que eu sou Ó meu boi, desce E as a tua saia dessas curvas Fica tão bem Estou também no teu canto Eu estou sozinho e tu também Pronto, daí eu vou te ver Lá eu vou te ver Enche a tua saia Rê o ser eu que você conheça Vem e eu tudo que eu tô Eu vou te ver Vem e eu tudo que eu tô Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Vem e eu tudo que eu tô O que eu estou a fazer? Por que eu estou a disparar para o lado? Eu estou a disparar o tempo agora e sermos só nós a falar por horas, eu pegava na tua mão Para lembrar o passado, quando não sabia que te queria do meu lado Aposto que o Flávia é um deficiente Então primeiro, esse gajo está aí, primeiro tem o mesmo chão pescativo Um chão pescativo Um chão pescativo E se você quiser pensar no futuro Vamos ver se o povo põe o levanto em armas Um chão pescativo Boa Tchau Tchau a querer, sim ou não, tanto a dizer, dependendo que eu tenho que não existo, acabo-nos juntando aqui, vamos, tenho que reiniciar a personalização, que eu não consigo editar, porque não estou a ser heredos, mas eu não sei, não sei como eu tenho que dar uma pessoa, mas eu não sei, não sei, eu estou a ser heredos, as canções todas que fiz, eu estou a ser heredos como DÉ, não sei, eu sou muito entretenida aqui no canal da Palhaça, passem no meu canal, Se não estiver melhor para a minha hora Hoje estou aqui ó Rimbau, ó Rimbau Cora-lhe-se, deixa-nos de like a fazer seus likes Sim ou não Há tanto por dizer Entendo que o tempo Que nos afastou Acabou por nos juntar aqui No pé Cala Agora temos que fazer um Temos que fazer três Sim ou não Há tanto por dizer Entendo que o tempo Que nos afastou Acabou Por nos juntar Aqui Eu Por mais que eu Tente entender A falta que fazes em mim Nunca vou conseguir Nunca vou conseguir Nunca vou conseguir Com tudo que foste Para mim Que nos meus dias Mãos Tu já não sei quem sou Tento gritar Ao céu Para que Não possas ouvir E eram os meus dias E eram os meus dias bons Que gostava de te falar Para veres onde eu estou Onde eu consegui chegar É verdade Morro de saudade É verdade Morro de saudade É verdade Morro de saudade Mas eu sei Silvora Que estás aí A olhar por mim Vais Comigo Para todo lado E é no meu peito Espera aí Que eu Te tenho levado Eu Eu Segui os teus Conselhos Lutei Por aquilo Que quis E muito Devo-te a ti E é nos meus dias Maus Quando já não sei Quem sou Tento gritar Ao céu Para que Me possas ouvir E é nos meus dias Bons Que gostava de te falar Para veres onde eu estou Onde eu consegui chegar É verdade Morro de saudade É verdade De De ter aqui É verdade Morro de saudade Mas eu sei Mas eu sei Que estás aí Ai Ai Se eu pudesse Trazer-te de volta Nem que fosse só mais uma vez Ai Nem que fosse só por uma hora Nem que fosse só por uma hora Encarnado De ter aqui E guardada na veha Colinha é boiola Eita, meu putto Nunca trouxe para cima Achei O que é isso? 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 Se calhar eu não jogo a nada O que é fixe jogar assim? Ai, mas tipo, se constróis tipo, morres logo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, eu fiquei assim Ai, eu... eu deixei um tiro e não contou O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, ok O que é isso? Eu vou sair para fora do mapa Eu estou também... Eu vou sair para fora do mapa Ai, que pouco! Eu não ia saltar Ah, não dá Aaaaah Desculpe por enquanto Quem é o gajo? É bem tia, é bem O que é que ele está a dizer? Como é que ele te chama e isso? Nunca vi Tu és um bote e o Tiago também Ah, isso já... O que é o Flávio? Não aumenta o Flávio É um bote Não aumenta o Flávio É um bote É verdade Não vou receber Deixaste o like na minha live pelo menos? Deixei Eu tive que ter os textos para todos Obrigada, a dizer o quê? A dizer o quê? A dizer o quê? Deixa-me adivinhar Tirei no server do canal de polêmia Deixem deslike até Sabe que eu estava a ver a live? Nem estava, estava a dar um... Estava a dar muito trabalho a ver a live Estava a dar muito Está aqui a duplicar as armas? Olha aí, não vale isso Ah tia, pode construir Para quieto Está bem O que é que está aqui tudo a duplicar? Eu não sei o que é que está aqui Eu não sei o que está aqui O que é que está aqui É uma coisa da minha vida Ela é da terra Ela é da terra Está quieta, wei Eu estou errado por um propósito Não sei o que está aqui Não sei o que está aqui Não sei o que está aqui Não sei o que é que está aqui Não sei o que é que está aqui Olha eu estou ali Tu sobes Então, tu ias-me destruir Ou eu de queira de qualquer maneira Tu ias-me destruir ou eu de queira de qualquer maneira Tu ias-me destruir ou eu de queira de qualquer maneira É verdade Olha os seus desligados Os seus desligados também é eu Tenho 95 subs, nunca cheguei ao centro Estou há 20 anos aqui e nunca cheguei ao centro E sobe um bocado da live Estamos a fazer mais É uma sensível Ah, você já tinha 96 agora? 95 mesmo Ih, já tiveste 96 Nem tive Já já Ah não Isso também já foi para anos atrás Eu já ando há 20 nisto, portanto é normal Eu vou tirar essa arma da minha ilha Olha aí Eu não deixo as armas É uma arma muito bonita Isso eu deixei primeiro junto também, é? E a arma precisava usar melhor, não Não Uuuuua, que ano! Toda essa atira é 33 por sua amarela Caralho! Estamos aqui em cima O que é que sabe construir? Wow, que cena Era a hora de morrer Também mal era que me mataste Pois, então era a hora de morrer E onde é que estás, Tiago? Andrade Só sai, meu puto Só sai, meu puto Só sai, meu puto É que tu ganha mais tudo Também Eu vou destruir Grande puto É só vou trocar aqui esta arma Olha lá que vais levar Não sei Vou trocar o cenário Vou trocar o cenário Oh, oh Olha para isto Oh, milagre Não sabia disso Oh, bolinha Por amor deus Espera aí É sim Tu não sabias dessas cenas? Ah, sim Ah, olha para cá Ah, olha para cá Ah Ah, mais O que é que tu não me tens visto mais cedo? Porque eu tenho ouro no meu pescoço... Que graça de batear... O que é que você é bravo? Que é que eu estou a matar de quem está... Por que é que as pessoas tem que ir na labia? Estão todas as meias galerias... E eu estou a levar uma tática... Deixa aqui Isso aqui não está molhado, não é? Isso aqui não está molhado, não é? Que boas, você já pode ver. Este trouxe aqui que eu trouxe um próprio player. Então não estás a jogar comigo? Por favor. Não estou a jogar. Não estou a jogar. Não estou a jogar. Não estou a jogar. Depois também é possível a caída. Não estou a jogar. Ui, Palenque, o que é isso? Por acaso não. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ai, tu estás a levar essa arma para me destruir, por amor de Deus. Tiago, porquê que és esta ilha? Ei, eu não estou a jogar. Não, não está. Você não está a jogar. Não está a jogar. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. 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 Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Vamos lá. 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 E aí 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 E aí